Música Meu Deus Máquilar, olha isso Música Tem tudo que você imaginar para o seu carro Para personalizar, tem até body kit lá Inclusive tem o meu chip de potência Se você quiser ganhar potência Junto, economizar gasolina E ainda controlar tudo pelo celular Vai lá no meu site Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado Agora bora para o vídeo R.S.5? É Nossa, essa é meta Tem até no Forza Horizon Opa Caralho Meu pai, voltei a andar Meu pai, voltei a andar Bicho piruleta Música O que é isso? O que é isso? Eu voltei a andar com certeza, só não percebi ainda. Nossa, eu ouvi. O que é isso? Meu pai amado. Opa! Opa! O golzinho! Opa! 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 Vamos lá. É que nem você aí, ó. Também tá fora da lei. Você tá falando o quê, do cara? Meu Senhor amado, olha isso. Quanto que é tipo mostarda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Puta que pariu, velho. O melhor dia da minha vida, velho. Meu Deus. 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 Olha essa McLaren, olha isso. Olha essa Porsche verde que eu adoro. Beleza? A moral. E aí, qual vocês escolheriam? Porsche Zona, a... Puta, eu esqueci o nome desse carro, a Urus ou a McLaren? Comenta aí. Grava no celular. Meu Deus do céu, Berg. E aí, também um... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma grande cheirinha. Tchau. Já era bem estranho. Tchau, tchau. 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 Olha a bodona. Nossa. Que coisa linda. Sniper Garage. Olha, é vulcânica essa aqui, se eu não me engano, né? Colocar se eu tiver certo ou errado. Vou avisar vocês aí no vídeo. Essa aqui conversível é linda. Aí tem que ter bom gosto, viu? Nu. Olha a fila, rapaziada. Só tem monstro. Vou até ampliar aqui. Só tem monstro parado. Até aqui, ó. O Má 45 fica mais ou menos perto desses caras. Cara, que é bonito, hein? São dois. Eita aí. Bom dia. Só que tá... Eu sou fã de Mercedes. Ele quer a curma garage. Vou até colocar os tanks do meu carro lá pra vocês verem. E aí? E aí? E aí? E aí? O bonde do Mc Donuts Será que a mulher deixa ele acelerar? Ele aqui, falta Caralho, que roubo maravilhoso Não deixa feio não, azulzinho Mostra Que você está devagar hoje Viu? Diz que é legal, o Fusca sempre tem cor diferente Mano, a BMW M3 A G80 Só tem cor bonita Isso é carro de homem Isso é hétero Cor linda da porra Mais um carro hétero A mãozinha de tetra acompanhando Nossa, nenhum dos dois é um Corvette Mostra o ronco É disso que nós gosta, caralho Sao, caralho O 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 10 Come and as reis A M3 Nowa Olha! Muito bom! Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL